Fala galera, tudo certo? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aí no canal, não deixe de se inscrever, marca aí embaixo no sininho para receber as notificações. Já deixa o like aí se você vem curtindo os vídeos aqui do canal, aprendendo bastante coisa aí, utilizando seus estudos no seu trabalho. Resolvi fazer esse vídeo aqui seguindo uma série de dicas, de ideias que a galera sugeriu. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, inclusive quem não me seguir no Instagram aí, é só entrar lá, Nando Costa Music no Instagram também. Acaba que eu deixei também essa enquete no Stories aqui do YouTube, mas a galera sugeriu tópicos para eu abordar em vídeos aqui no canal de vários assuntos, inclusive eu tenho uma lista ali, para vocês verem aqui no meu quadro, eu tenho uma lista gigantesca, deve ter uns 40, 50 tópicos de vídeos que eu já venho abordando ao longo dos anos aí e tal, mas acaba que sempre uma coisa ou outra a gente esquece. Enfim, fiz uma lista de várias coisas, resolvi fazer esse vídeo aqui então com um assunto que muita gente me pergunta há muito tempo, eu recebo mensagem inbox o tempo inteiro, sobre o meu setup, o que eu trabalho, como é que eu utilizo as coisas aqui no meu estúdio, tá? Então o que acontece? Aqui no meu estúdio é um estúdio que eu não faço gravação, é um estúdio onde eu faço toda a parte de finalização, de mixagem, masterização, edição também quando precisa e tal. Então o que eu faço aqui nesse estúdio, o que eu preciso fazer aqui, eu preciso basicamente desse coração aqui, que é a minha Control 24, a minha controladora. Eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal falando sobre a Control 24, que é a versão antiga da DigiDesign, né? Como trabalhar com essa controladora aqui nas versões mais novas do Pro Tools, né? Pro Tools 11, 12 e assim por diante, né? Eu trabalho com o sistema Pro Tools 12. Então quem tiver afim de adquirir uma controladora como essa, que é uma puta ferramenta assim de... Pra você ter o coração do seu estúdio, pra você fazer a sua mixagem, pra você... Ela tem diversas coisas, já vou falar um pouquinho sobre essa ferramenta aqui. Mas enfim, basicamente o que eu faço aqui é mixagem, masterização, então pra eu fazer esse tipo de trabalho, Essa mesa aqui me ajuda bastante, né? Só pra dar uma geral aqui sobre o equipamento, eu tenho 24 faders aqui pra fazer o controle direto do Pro Tools, tá? É conectado por cabo Ethernet, muita gente pergunta isso, é cabo de rede, cabo Ethernet, tá? Então, obrigatoriamente no seu computador tem que ter uma placa de rede pra você trabalhar com essa controladora. Só que ela também não é só controladora, tá? É um sistema bem completo, onde você tem 16 preamps da Foxrite, que são bem legais. Inclusive eu já trabalhei bastante, porque essa mesa aqui era do estúdio do Emerson Nogueira, onde eu faço trabalhos até hoje. Eu comprei dele e na época a gente tinha essa mesa como coração lá do estúdio. Então eu trabalhei bastante, são prés razoáveis, assim, que dá pra você... Às vezes quando você tem vários prés legais, você deixa esses prés como prés extras. São prés que tem uma qualidade legal, obviamente não são prés top de linha, mas são ok pra você, sei lá, de repente gravar um tom, um tambor extra, um microfone de chimbal, alguma coisa assim. Funciona legal, né? Então você trabalha com 24 faders. A gente tem também uma coisa que eu uso o tempo inteiro aqui, que é o controle de monitoração, tá? Como vocês podem observar aqui, eu trabalho com três pares de monitores. Na verdade, assim, são dois pares e mais um sistema 5.1, né? Pra fazer mixagem surround 5.1. Então eu tenho esse monitor aqui, ó. Esse aqui é o Barefoot Microman 27, né? Que é o meu par principal. Vamos dizer assim, que eu trabalho a maior parte do tempo, né? E aí eu tenho como, aqui na Control 24, eu ir setando a monitoração que eu tô trabalhando, né? Eu tenho como selecionar também esse par de monitor pequenininho aqui, que é o Avantone Mix Cube, que é um par muito legal pra quando você precisa conferir volumes, meio que você dá uma sacada, como que tá rolando a sua mixagem num alto-falante menor, tipo um celular ou numa TV, alguma coisa assim, porque você não tem os graves muito claros, você tem os médios muito bem pronunciados, né? Então ajuda muito bem você ver os volumes, como que as coisas tocam em falantes pequenos, é bem legal. E aí eu tenho esse sistema da Yamaha aqui, ó. Dá pra ver a caixa de um lado, de outro. Tem a caixa aqui no meio também. Aí tem as caixas surround. Tem uma aqui, ó. Tem outra aqui também, né? Então eu consigo fazer surround. E tem um sub ali embaixo também que eu tenho da Yamaha. É o modelo da Yamaha, não lembro o código dele, mas é o modelo standard da Yamaha também, que é bem legal pra fazer mix. E aí eu consigo usar até um par dessas caixas aqui como um terceiro par de monitor, uma terceira referência. Basta eu trocar ligação ali atrás. Então, assim, eu tenho à minha disposição bastante opções de monitoração. Eu acho que é chave pra você estar num trabalho de mixagem, assim, pra você conseguir consistência num trabalho de mixagem. Várias monitorações é legal. Muita gente me pergunta também, ó. Eu tô trabalhando atualmente. Eu tinha um fone, um Bayer Dynamics DT770, que é excelente, tá? O 880 também é excelente. O meu, há pouco tempo atrás, ele estourou o fio. Eu não consegui comprar outro ainda. Eu fui em Nova York há pouco tempo atrás. Eu comprei esse fone aqui. Muita gente me pergunta, dica de fone. É um fone que tem um custo-benefício bem legal, que é o Audio-Técnica M30... A ATH M30X, tá? Tem o ATH M40X, M50 também, se eu não me engano. São fones muito legais, assim, em questão de custo-benefício. Inclusive, esse fone aqui, na época quando eu fui na loja comprar, eu fiz um shootout, né? Que é um teste, uma comparação, vamos dizer assim, entre vários fones da mesma marca, da mesma linha de preços, né? Esse aqui, pra mim, foi o que ganhou em termos de som, em termos de conforto, em termos de utilização, praticidade. Pra você transportar ele também é fácil. Então, se você quer um fone custo-benefício, esses da Audio-Técnica são bem legais. Esse aqui é por volta de 70 dólares lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil vai chegar uns 400, 500 reais, alguma coisa assim. Que é um fone, assim, vamos colocar assim, médio pra começar a entrar na linha de fones legais, né? Mas dá pra fazer o trabalho tranquilamente, conferência de edição, de mix e master, tranquilamente. Você não precisa se preocupar em ter um fone de 3 mil reais, achar que você só consegue fazer uma mix com um fone de 3 mil reais. Esse aqui dá pra você conferir. Lembrando que eu sempre sugiro de você, obviamente, mixar nas caixas, né? A maior parte do tempo que você puder fazer é nas caixas. Eu acho que é mais recomendável você utilizar o fone como um último recurso ali pra você dar uma conferida, que é bem legal. Aqui eu comentei o negócio dos prés aqui. Essa mesa aqui também, a gente tem como fazer summing através dela. Ela tem o que a gente chama de line submixer, né? Ela tem oito inputs estéreo, né? Você pode fazer os returns, você mandar o som do seu DAW pra cá, fazer um submixer, um summing e voltar pra lá. Ou, às vezes, se você tá gravando, por exemplo, tecladista que tem uma porrada de teclado mesmo físico, você quer combinar os sons, você consegue plugar tudo aqui na mesa, você faz um... Como é que fala? Faz uma mixagem, né? Você soma os sinais pra ter uma saída só estéreo, né? Então, é um recurso que é bem legal em diversas situações. Se você tem um estúdio onde você grava muita gente ao vivo, tem vários amigos que são tecladistas, a galera tem cinco teclados e tal. Às vezes, a galera quer fazer esquema de ao vivo no estúdio. Isso aqui é uma puta ferramenta, onde você pode somar a galera toda e tira só um LR dos teclados, né? Então, pra gravação ao vivo é super útil, assim, funciona bem legal. Ou até você testar com a mão summing também, tá? Acaba que no dia a dia eu não trabalho com summing, porque eu tenho outras ferramentas que eu trabalho com analógico, que eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então, o meu sistema é Protoss 12, a mesa conectada através de cabo Ethernet, beleza. O sinal é todo roteado, depois eu vou fazer um vídeo mostrando as conexões, algumas coisas com detalhes aqui. Mas ele vem e vai através de conexões analógicas, balanceadas, pode ser XLR ou P10, mas a maior parte aqui é XLR, tá? Bom, outra coisa que é bem importante aqui no meu setup, eu trabalho com o conversor da Apodi, que é uma Symphony I.O., tá? Essa Symphony I.O. aqui é da geração anterior, tem uma mais nova, que é a MK2, se eu não me engano, tá? É um super recurso, assim, pra estúdio, pra gravação, pra mix, pra master, já é bem legal, né? Nesse caso aqui, esse dispositivo é equipado com um card de 8 ins e 8 outs analógicos, e eu tenho 8 ins e 8 outs digitais, tá? Eu consigo estender, é só inserir um card nele aqui, pra ter mais 8 ins e 8 outs analógicos e 8 ins e 8 outs digitais. Então, no final das contas, com essa interface, que é o conversor, né? Eu não tenho press nela, é só conversor, então eu consigo fazer 16 ins e 16 outs analógicos, mais 16 ins e 16 outs digitais, chegando no total de 32 ins e 32 outs. E eu consigo também empilhar com outros equipamentos aqui também, através de conexão DigiLink, acho que o nome é DigiLink mesmo, é o cabinho que liga lá atrás. Eu tenho também uma placa no computador, que é uma placa do Pro Tools HD, eu consigo conectar essa interface no computador, tanto por cabo USB, quanto por essa conexão através de placa PCI, também que é bem legal, tá? Ainda falando sobre o meu computador, a máquina que eu trabalho é um Mac Pro de 2012, é uma máquina bem legal, assim, que eu já tô desde 2012 trabalhando sem nenhum problema com ela. É um servidor, né, da Apple, tem 12 núcleos, tá com 32 GB de RAM no momento, suporta até 64 e, enfim, diversos HDs aí. Mas eu sempre recomendo pra galera investir num HD SSD, hoje em dia, seja pra você rodar o seu sistema, ou seja pra você colocar os projetos principais que você tá fazendo a sua mix, a sua master, a sua gravação, porque o SSD tem um desempenho bem superior a HDs tradicionais, né? Então é bem legal, agiliza bastante. No sistema operacional dá uma grande diferença, assim, pra quem puder fazer esse investimento é legal, tá? Geralmente HDs SSD, você tem um espaço menor, ele é mais caro do que um HD normal, mas vale a pena você ter pra rodar coisas específicas, pra ter só o seu sistema rodando, e aí todos os seus projetos você copia pra outros HDs, vale a pena. Beleza, então, basicamente é isso. A Symfony, ela faz a minha interface de áudio com o computador, tá? Aí, conectada nessa Symfony aqui, eu tenho as minhas saídas e entradas do Pro Tools, né? Então, eu tenho possibilidade de ter, nesse momento aqui, a forma como ele tá setado. Eu tenho Alt 1 e 2, Alt 3 e 4 aqui. Então eu consigo ter aqui na minha mesa, monitorar duas mixes diferentes, tá? Então eu consigo monitorar a mix principal, mas uma mix alternativa. Até há pouco tempo atrás, eu ainda tinha um mix 5 e 6 aqui, que eu teria como fazer duas referências diferentes, até pro processo de master é legal. Mas eu restringi isso aqui porque eu tenho mais inserts analógicos aqui. Então eu tô acabando utilizando mais conversores da minha interface aqui. Então no momento eu trabalho aqui, eu faço mix e master com inserts analógicos, né? A master sempre analógica na maior parte do tempo. A mix aqui, muita coisa com inserts. Eu consigo fazer até 6 inserts, 6 canais distintos analógicos se eu precisar, tá? Mas na maior parte das vezes eu trabalho em pares ou somados aqui. Eu tenho um Dangerous BAX EQ, que é um equalizador bem legal da Dangerous, tá? Ele trabalha com filtros Back Send Down, né? Tipo um Shelf, então ele tem basicamente 4 bandas. Eu tenho Cut de Grave e de Agudo e eu tenho o controle aqui de... O Shelf de Grave e de Agudo, né? Então Cut, um High Pass e um Low Pass, né? E os Shelfs aqui de Grave e Agudo, tá? E é bem... Ele é bem seletivo, assim. Eu consigo ir bem do Subgrave até o Médio Grave no Shelf dos Graves e consigo ir lá do Super Agudo, lá em cima, de 18K até 1.6K nos médios, nesse Shelf de Agudo. Então ele é um equalizador bem versátil. Você pode usar ele pra tudo que você quiser. Você pode utilizar numa mix em canais individuais, né? Apesar de serem processadores estéreo, eu consigo trabalhar os canais separadamente. Mas eu gosto muito de utilizar esses equipamentos aqui, principalmente pra processamento global, pra processamento de bus, pra masterização também. É bem legal, né? E se você raciocinar um pouquinho na sua logística, você consegue até utilizar mais vezes esses inserts aqui. Basta você fazer o print ao longo da mix. Vamos supor, você acha uma equalização legal pra sua voz aqui. Ah, chegou legal o som, beleza. E eu quero liberar o equalizador. Basta eu fazer um print ali dentro, a voz já tá printada com a equalização do equipamento analógico aqui, né? Então, é bem legal que você tem essa... você utilizando essas estratégias de linkar o digital com o analógico, você consegue muita coisa legal. Então esse é o meu equalizador. Nesse momento eu tô com dois compressores aqui. Eu tô com o API 2500 também, que é um compressor bem clássico, assim, da API. Ele é um estéreo compressor, mas a gente consegue trabalhar ali também com os canais separados. Nesse parâmetro link aqui, ó. Alguém me perguntou aí há pouco tempo atrás o que o parâmetro link do API faz. O link, ele linka o canal esquerdo e direita, né? Então quando você trabalha numa master ou num mix bus, alguma coisa assim, você trabalha em 100%, geralmente porque você quer que um evento que role no canal esquerdo trigue a compressão também no canal direito, né? Então pra você manter a imagem estéreo coesa. Só que se você chegar num determinado momento e você quiser deixar os eventos separados, basta você vir com o link pro lado individual aqui, né? E aí você vai ter os dois canais separados. É como se fosse o dual mono, né? Vamos dizer assim. Então ele separa realmente canal esquerdo e direita. Então ele é um equalizador que apesar... um compressor que apesar de ser estéreo, né? É destinado pra mix bus, né? Ou pra master também e você consegue trabalhar ele como se fosse dois canais separados. A única diferença é que você não tem o controle separado dele. Você não tem o threshold separado, nem o ataque, nem o release e tudo mais. Mas você tem como utilizar o seu conhecimento de áudio pra fazer as coisas funcionarem. Eu posso, por exemplo, utilizar um API no boom caixa, né? Se eu acho uma regulagem mais ou menos próxima aqui de ataque, release e tal, o threshold eu só vou ter um. Então se você precisar comprimir mais um canal, basta você mandar mais som do DAW pro compressor. Você vai comprimir mais e você utiliza essas estratégias mais de... Seria uma gambiarra, entre aspas, mas com conhecimento, mas funcionaria perfeitamente, tá? Então é um puta compressor. Ele é um compressor VCA, tem um som super transparente, sim. Quer dizer, ele colore também o som, ele tem uma força bem legal. Mas assim, você comparar dentro das famílias de compressores, seria um compressor que reage bem a transiente. É um compressor que tem uma certa transparência. Funciona bem na master, porque ele tem uma taxa de 1,5 pra 1. Então ele funciona uma taxa baixa, que dá pra você trabalhar na master tranquilamente. Já fiz várias masters com ele. E tem aqui embaixo também o meu Manley, VeryMill, que é o coração aqui. Eu trabalho na maior parte das masters com ele. É um compressor de arquitetura Variable Mill, valvulado, né? Que é bem legal também. Ele é super, super liso, assim. Se você quiser ser muito agressivo com ele, você quase nem consegue, porque ele abraça o som, né? Então com essas três ferramentas aqui, eu consigo dançar bem na questão de mix e master. Então eu trabalho as minhas mixes com inserts analógicos. Trabalho nas masters também a maior parte do tempo. Então isso aí dá uma esquentada bem legal no som, dá uma diferenciação bem massa, sim. E me atendem bem, por enquanto, esses equipamentos aqui. Futuramente, né? Fazer mais alguns investimentos aí. E aí eu preciso expandir a capacidade de conversão aqui também. Tá? Mas o que eu preciso mostrar pra vocês? Bom, eu tenho aqui um controladorzinho aqui também. Vira e mexe eu preciso fazer alguns arranjos extras em produções que eu tô fazendo. Eu preciso inserir coisas de instrumento virtual ou preciso esboçar alguma demo, alguma coisa. Já fica sempre à disposição aqui. Eu tenho algumas coisas de instrumento aqui também, né? Eu tenho meu pedalboard sempre armado aqui, quando eu preciso fazer alguma gravação de guitarra. Meu laptop ali pra alguma coisa extra, né? Alguns lampzinhos de guitarra pra fazer uma demozinho, alguma coisa assim, né? Algumas coisas de software aqui, ó. Que são legais. Então eu trabalho com o Pratools 12. Tem uma ferramenta bem legal que eu ia indicar pra quem trabalha com equipamento analógico. Que é essa ferramenta aqui. Vamos ver se dá pra mostrar. Que é o Session Recall, tá? Essa ferramenta aqui, basta você entrar aí no Google, digita Session Recall. É uma ferramenta muito legal, onde se você tem equipamento analógico, você consegue fazer todo o seu recall. Você não precisa tirar foto dos equipamentos. Você tem os skins dos equipamentos, né? Você compra por skin. É bem baratinho. Cada skin é, sei lá, 20 reais, 15 reais. Um negócio assim, vale a pena. Pra você que trabalha com equipamento analógico, seja pré-compressor, EQ, EQ, qualquer coisa. Você monta o seu preset de guardar as regulagens ali, né? Então, por exemplo, eu tô com uma mix aberta aqui, ó. Então, se a gente observa, fica todo o setting aqui, né? Equalização e tal. Tem o tanto de boost que eu dei e tudo mais. Basta eu vir aqui no Session Recall. Eu copio ali os parâmetros e aí eu trato isso aqui como vários arquivos, né? Então, eu tenho vários trabalhos de master que eu fiz aí nos últimos dias, de mix e tudo mais. Então, se o cliente, em algum momento, chega assim, cara, ajusta um negocinho ali. Pô, eu já posso soltar o meu equipamento analógico ali. Eu volto facilmente através do recall ali, né? Até alguns meses atrás eu fazia com fotografia e tal, mas é meio chato. Então, esse software é bem legal. Você tem como criar uma nova versão. Você tem como adicionar até notas ali, detalhes que você utilizou no seu trabalho. Pra quem trabalha em estúdio maior, que tem muito pré, que tem muito equipamento analógico. Isso aí é a chave do negócio. Porque você pode salvar, tipo assim, a sessão da banda ali, né? E aí, às vezes, os caras, ah, a gente vai gravar essa semana e depois no outro final de semana a gente volta. Só que no meio da semana você vai ter algum tipo de trabalho. Você salva aqueles presets ali, é fácil de você voltar em vez de ter que anotar tudo no papel, tirar foto, enfim. É bem prático, né? Eu vou fazer mais alguns vídeos depois mostrando alguns softwares específicos que eu trabalho também, que são bem legais em conjunto com o Pro Tools também, que ajuda bastante, né? Mas, assim, basicamente o geral do meu estúdio é isso. Muita gente pergunta o tamanho da minha sala. Aqui eu tô no final da minha sala. Então ela tem mais ou menos 6 metros, assim, de comprimento por 3 de largura, tá? Não é uma sala muito grande, mas pra uma técnica, pra uma sala de mixagem é bem legal. Eu tenho difusores aqui em cima. Esse difusor, todo mundo me pergunta qual que é. Esse aqui é da Nemesis Audio Difusores, tá? É um difusor de polietileno. Muito legal. No meu caso aqui, pra essa sala, eu tive que colocar esse aqui porque aqueles difusores de madeira são muito pesados. Eu não teria como colocar nessa estrutura aqui, né? Então o de polietileno ajudou bastante. Eu tenho dois aqui atrás também, né? Base Trap. Eu tenho essas placas de absorção, né? Que é o Sonic, que é bem legal, né? Deixa a gente com o tratamento da sala aqui um pouquinho mais seco. E é legal também lembrar do tratamento acústico, né? Por mais que a sua sala seja tratada também, o tratamento acústico, ele minimiza algumas coisas de problemas da sala, principalmente dos graves, de excesso de ringing, né? Que seria a reflexão dos brilhos e tudo mais e tal. Mas é sempre importante você entender que o mais importante na sala é você compreender como é que é o som da sala. Eu vi até um vídeo do Ricardo Mosca, que é um puto engenheiro de mix também, esses dias atrás. Ele falando assim, cara, a minha sala não é a sala mais perfeita do mundo. Mas como eu já trabalho aqui há muitos anos, eu conheço cada milímetro dessa sala, né? Então, eu acho que o grande lance, quando você pensa em gravação, em acústica, em como você ouve o som, o mais importante é você compreender, ensinar para o seu cérebro como que você compreende aquele lugar, né? E isso ajuda demais. Obviamente, um tratamento acústico ajuda a você minimizar bastante os problemas da sua sala. Mas sempre lembrando que você tem os pontos da sala que são melhores de ouvir, você tem os pontos que são piores de ouvir, né? E isso mesmo com o tratamento acústico vai acontecer, porque são fenômenos físicos, né? Mas basta você entender quais que são as... qual que é a mecânica disso, né? Eu lembro que quando eu instalei aqui no estúdio a minha monitoração, por exemplo, só essas caixas, as barefoot, que são as maiores, né? E elas são difíceis de mexer, porque elas são muito pesadas. Cada caixa tem 32 quilos, tem um suporte ali bem grande de metal. Então, assim, quando eu fui ajustar, fazer o ajuste fino na sala, eu lembro que só pra posicionar aquelas caixas ali, eu fiquei, tipo, uma hora e meia, assim, tocando ruído rosa, tocando música, rodando na sala, até sentir uma posição que realmente pudesse somar bem na sala. E nessa posição que tá, é a posição otimizada pra essa sala que eu tenho e pra parte física também, né? Obviamente, a gente não tem como colocar tudo em qualquer lugar, mas dentro da média onde a gente possa mover as coisas, você tenta achar o sweet spot ali, que é o ponto ideal. E depois o resto vai girando em cima. As minhas Yamarras aqui, por exemplo, não... Esse ponto aqui, ó, não seria o ponto ideal pra elas, né? Mas eu não consigo mudar, porque tem a tela física aqui, eu tenho o meu sistema surround, mas, por exemplo, essa caixa aqui, ela não tem outro lugar físico pra entrar. Então, a caixa central ficou ali, eu tive que aprender a mixar o surround com o centro em cima do monitor, né? Então, é importante que você entenda como que funciona o seu estúdio, a sua sala e como que você dança nesse mecanismo também pra extrair o melhor do seu trabalho. O mais importante, no final das contas, é compreender o seu equipamento, como que você domina o seu equipamento e como que você lida com ele na sua sala. Eu acho que é isso aí. Beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, depois eu vou fazer mais vídeos a respeito de conexões, sinais e tudo mais. Beleza? Inscreva-se aí no canal, marque aí embaixo pra receber as notificações, já deixa o like aí, a gente se vê em breve. Um abração.